Olá, muito boa tarde. São 16 horas, horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E nós abrimos essa edição falando de um tiroteio que aconteceu hoje na estação de metrô do Brooklyn, em Nova York. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, de acordo com o corpo de bombeiros da cidade. Mas ninguém corre risco de morte. Policiais e bombeiros compareceram ao local do incidente na região do Brooklyn. Os chamados foram atendidos às 8h27 da manhã do horário local, quando o metrô Nova York não apresenta um movimento intenso de pessoas. Pelo menos cinco foram baleadas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram sangue na estação e pessoas feridas aguardando atendimento. E o primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi multado pela polícia por violar o lockdown e comparecer a festas na residência oficial em Londres. A polícia londrina anunciou nesta terça-feira a imposição de mais de 50 multas em virtude da investigação sobre infrações às regras de confinamento por parte do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. A Scotland Yard investiga há meses denúncias de que Johnson e membros da equipe organizaram e participaram de várias festas e outros eventos sociais enquanto estavam proibidos durante os confinamentos de 2020 e 2021. Em março, a polícia já tinha anunciado uma primeira série de 20 multas, mas sem revelar a identidade dos multados. O anúncio reavivou o escândalo chamado Partygate, que fez Johnson temer pela sobrevivência política. A oposição pediu a renúncia do primeiro-ministro e até deputados do próprio Partido Conservador cogitaram lançar uma moção de censura interna. Johnson pediu desculpas pelas festas, que incluíram desde celebrações natalinas até uma grande despedida de um funcionário na véspera do funeral do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth. O enterro dele teve a limitação de 30 pessoas socialmente distanciadas. Johnson inicialmente negou a realização das festas em Downing Street, a residência oficial onde vivem e trabalham os primeiros ministros britânicos. Mas ele poderia ser multado se não conseguisse explicar adequadamente por que participou de algumas destas reuniões sociais quando o governo as tinha proibido para conter a propagação da Covid-19. O início da guerra da Ucrânia mudou o foco da opinião pública e aliviou a pressão política sobre Boris Johnson. A Organização Mundial do Comércio fez um alerta sobre o impacto da guerra da Ucrânia sobre o comércio. Segundo a entidade, o conflito pode cortar pela metade o crescimento global do comércio. Segundo um estudo da entidade, a crise deve reduzir o crescimento do produto interno bruto mundial para um patamar entre 3,1% e 3,7% este ano, enquanto o do comércio mundial deve ficar entre 2,4% e 3%. Em outubro do ano passado, a OMC esperava um aumento de 4,7%. O produto interno bruto é a soma de tudo que é produzido na economia. A guerra na Ucrânia não apenas criou uma crise humanitária de imensas proporções, mas também abalou severamente a economia mundial. Desde a invasão russa em 24 de fevereiro, toneladas de grãos permanecem bloqueados nos portos ucranianos, como Mariupol, cidade bombardeada e sitiada pelo exército russo por sua posição estratégica. De acordo com a análise realizada pelo secretariado da OMC, a maior parte do sofrimento e da destruição é sentida pelo povo da Ucrânia. Mas os custos, em termos de comércio e produção reduzidos, provavelmente serão sentidos por pessoas de todo o mundo, devido ao aumento dos preços dos alimentos e da energia. E o setor de serviços registrou um leve recuo em fevereiro. De acordo com o IBGE, apesar da segunda queda seguida, o segmento está acima do nível pré-pandemia. O setor de serviços recuou 0,2% em fevereiro, na segunda queda seguida. E mesmo com o dado negativo, o setor é o responsável por mais de 70% do PIB. Segundo o IBGE, apesar da redução, o nível segue acima do patamar pré-pandemia. Apesar do recuo, o segmento ainda está quase 5,5% acima do nível de fevereiro de 2020, que foi o último mês sem as medidas restritivas adotadas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. O setor também aparece 7% abaixo do recorde histórico, de novembro de 2014. Segundo o IBGE, os dados apresentados nos últimos meses sinalizam que o principal impulso para a economia nacional está estável. No ano passado, o avanço do volume de serviços prestados no Brasil contribuiu ao lado da indústria para o crescimento de 4,6% da economia brasileira. O desempenho reverteu o tombo de 13,9% do PIB em 2020, ocasionado pela pandemia de Covid-19. E o governo federal liberou mais cerca de 1,5 milhão de reais para Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O objetivo é que o dinheiro ajude a amenizar o prejuízo causado pelas fortes chuvas. A medida foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de mais de 1,5 milhão de reais para ações de defesa civil em Petrópolis. Foram publicadas duas portarias no Diário Oficial da União, uma com liberação de 1,185 mil e outra com 319 mil reais. A cidade de Paraty também foi beneficiada com repasse de 563 mil para a recuperação de vias públicas. Em Paraty, as chuvas provocaram um deslizamento de terra que levou à morte sete pessoas de uma mesma família. Com mais esse valor, no total, Paraty recebeu quase 2,5 milhões de repasses federais. Já a cidade de Petrópolis passou pela maior tragédia da história em fevereiro deste ano, com chuvas que deixaram 241 vítimas fatais e três desaparecidos. Os temporais provocaram mais de 7.500 deslizamentos de terra. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, ainda há 173 pessoas em abrigos municipais. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Regional, com os novos recursos, o volume total de repasses federais à Petrópolis soma cerca de 8,2 milhões desde fevereiro. E todo mundo sabe que a internet é uma das principais ferramentas do comércio no mundo todo. Hoje, inclusive, você pode até fazer compras do mês sem sair de casa. Mas nem tudo são flores. Quando um produto comprado dá algum problema, a quem devemos recorrer? Bom, isso você acompanha agora nessa reportagem. Roupas, celulares e até fraldas para o bebê. Produtos que podemos encontrar e comprar pela internet. E é fácil encontrar quem adora usar a ferramenta. Você compra o que pela internet? Normalmente é joias, né, que eu compro. As vendas online cresceram 21% em 2021. Roupas e telefones celulares são os produtos mais vendidos pelos sites de vendas. Além da facilidade de não precisar sair de casa, a pandemia do coronavírus contribuiu em muito para esse aumento. Mas como nem tudo são flores, os problemas também apareceram. Celso tentou comprar um presente para o filho em um site e teve uma surpresa desagradável quando recebeu o produto. Eu comprei uma jaqueta numa loja famosa em São Paulo e a jaqueta chegou com um defeito. Eu entrei em contato com a rede e eles pediram para que eu devolvesse a jaqueta. Porém, eu tive que sair da minha casa, pegar a jaqueta, ir até o correio e postar. Fiz isso, 15 dias depois, quando eu recebi a jaqueta, a jaqueta veio novamente com um problema, só que em outro local. Entrei em contato com a empresa e a empresa disse que não trocaria mais o que já havia sido trocada. Crescem as vendas e também as reclamações. Para se ter uma ideia, o Procon de São Paulo registrou um aumento de 653% no segundo semestre de 2021, em comparação com o mesmo período em 2019. O número soltou de 44 mil para 337 mil queixas. E a campeã de reclamações é a falta de entrega do produto, seguida pela cobrança indevida e da mercadoria com defeito. Celso até conseguiu receber o dinheiro de volta. Mesmo com a dor de cabeça, ele ainda acredita que a venda online é uma ótima ferramenta, mas precisa de alguns ajustes. A internet veio para ajudar, a venda online, a compra online veio para ajudar, porém, falta o ser humano atrás. Ah, mas é sistema. Atrás do sistema tem que ter um ser humano. Então falta isso. Vender, eles querem vender, mas na hora que você precisa do suporte, você não tem. Então fica a dica aí. Muita atenção na hora de comprar. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais. Tchau.